E a Agenda Cultural para o Fundo Fim de Semana O Jornal NBR começa agora Boa noite As Forças Armadas Brasileiras voltaram a ter autonomia em questões administrativas Como a promoção de oficiais superiores Um decreto assinado hoje pelo presidente em exercício, Michel Temer Devolve essa competência aos comandantes militares O reconhecimento da autoridade de cada uma das Forças Armadas Para gerenciar questões internas A decisão do presidente em exercício devolve ao Exército, a Marinha e a Aeronáutica A competência sobre funções administrativas Como, por exemplo, a promoção de oficiais a postos superiores E a transferência de militares para a reserva remunerada Entre outras ações O presidente Michel Temer assinou um decreto para restituir às Forças Armadas A decisão sobre esses temas Essa competência havia sido transferida dos comandos militares para o Ministério da Defesa No ano passado Ao assinar o documento em cerimônia no gabinete presidencial Michel Temer afirmou que é preciso democratizar e reconstitucionalizar o país O ministro da Defesa comentou a medida E disse que ela tem o papel de assegurar a progressão na carreira militar Por mérito E que é uma reconquista do papel das Forças Armadas Na gestão interna Esta revogação Hoje promovida pelo presidente Temer Nos traz três ganhos Ou três enormes vantagens Em primeiro lugar Aseguramos a profissionalização A progressão e a carreira por mérito Das três forças Sobretudo no seu nível hierárquico superior Os oficiais generais Em segundo lugar Nós estamos derrogando uma ilegalidade Porque decreto não pode modificar lei Ainda mais lei complementar E por fim Nós estamos reconquistando O papel de Estado Despolitizado E voltado para aquilo que manda a Constituição Como o papel das nossas Forças Armadas Este decreto que nós estamos hoje revogando Representava uma ameaça à democracia Representava a repolitização das Forças Armadas Representava um sério risco Para as nossas instituições O presidente Michel Temer Sancionou a lei que vai evitar nomeações políticas Em empresas estatais O objetivo é garantir maior qualificação técnica Para os cargos de direção destas empresas A lei serve tanto para empresas estatais Como o Banco do Brasil e Correios Quanto para companhias de economia mista Como a Petrobras O nomeado para o Conselho de Administração E Diretoria Precisa de 10 anos de experiência na área Ou ter exercido por 4 anos Cargo de direção Em empresa do mesmo porte 25% dos cargos Devem ser independentes E só podem ser ocupados Por quem não tem vínculo com a instituição Quem participou de eleição Ou teve cargo de direção Em partido político Só pode ser indicado Depois de prazo de 3 anos Já dirigentes sindicais Ministros Secretários estaduais E municipais Não podem ser nomeados A meta é que as indicações Sigam critérios técnicos E de preferência com os servidores Do próprio quadro da empresa A ideia é evitar nomeações políticas E garantir que os escolhidos Tenham qualificação técnica para a função O presidente em exercício Michel Temer Vetou a regra que estendia A responsabilidade por uma decisão A todos os conselheiros Inclusive aqueles que votaram Contra a medida Também foi vetada A obrigatoriedade da empresa A manter 25% De suas ações Na bolsa de valores Por 10 anos Isso poderia levar Ao fechamento De algumas companhias Segundo o governo De janeiro a junho A balança comercial Que a diferença Entre exportações e importações Teve um saldo positivo Foi o melhor desempenho Para um primeiro semestre Desde o início da série histórica Há 28 anos Um recorde para o período O saldo positivo Da balança comercial De 23 bilhões E 600 milhões De dólares Entre janeiro e junho Deste ano É o maior Para o primeiro semestre Desde o início Da série histórica Em 1989 O valor É cerca de 10 vezes maior Do que o registrado No mesmo período Do ano passado Quando o saldo positivo Foi de 2 bilhões E 200 milhões De dólares Em junho O saldo comercial Foi de quase 4 bilhões De dólares Entre os produtos Que impulsionaram A balança comercial Neste primeiro semestre Estão a soja E os automóveis O superávit Da balança comercial Record de 24 bilhões É um bom resultado Ele ajuda No reequilíbrio Das contas externas Do Brasil No mês de maio Tivemos até um superávit Em transações correntes E a conta Da balança comercial É a principal conta Que contribui Para essa melhora Do ambiente externo Do Brasil O governo acredita Que a oscilação No preço do dólar Não vai afetar A balança comercial Neste ano Isso porque Grande parte Dos contratos Com compradores Estrangeiros Já foram fechados A estimativa Do governo É que a balança Comercial brasileira Feche o ano Com superávit Entre 45 e 50 bilhões De dólares Nas importações Houve redução Em todos os setores No entanto O feijão Que teve alta Nos preços Devido a pouca oferta Registrou aumento Nas importações Da Argentina Foram 64 mil toneladas Neste semestre 117% a mais Do que o registrado No mesmo período De 2015 Mais de 2.300 apartamentos Do programa Minha Casa Minha Vida Foram entregues Hoje no Distrito Federal Os filhos de Dona Sueli E de Seu Walter Nem dormiram de ansiedade É que eles sabiam Que na manhã seguinte Iriam receber as chaves Da Casa Nova No Residencial Parque No Paranuá Distrito Federal Agora a espera terminou Depois de quase 10 anos Pagando aluguel A família finalmente Vai poder contar Com a tranquilidade Da casa própria Hoje mudam muitas coisas Hoje a gente vai sair Do aluguel Vai para a nossa casa A gente pagava 450 Hoje a gente vai pagar 25 reais É uma alegria De todos nós Para poder estar Dando uma vida melhor Para os nossos filhos Ter um conforto Que não tinha E a gente fica Muito gratificado Mesmo de coração Para essa situação Esse planejamento Que a gente aguardou Por tanto tempo Que é a moradia A família da Dona Sueli É uma das beneficiadas Com a entrega De novas unidades Do Minha Casa Minha Vida Nesta sexta-feira Mais de 2.300 famílias Com renda De até 1.600 reais Não vão mais precisar Se preocupar com o aluguel As moradias Fazem parte Da última fase Do empreendimento Que conta agora Com mais de 6 mil Unidades habitacionais Foram investidos Foram investidos 405 milhões de reais No Parque Paranuá Que tem estrutura Completa Como esgoto Energia elétrica E acessibilidade Para pessoas Com deficiência Além de área De lazer E policiamento As moradias Estão avaliadas Em 65 mil reais Desde a sua criação O Minha Casa Minha Vida Já entregou Quase 3 milhões De unidades Para mais de 11 milhões De pessoas Em todo o país Durante a entrega Das casas O ministro das cidades Defendeu a continuidade Do programa Nós vamos caminhar firme Nesse volume de entregas Ao longo desse ano Estamos retomando Obras paralisadas Da faixa 1 E mantendo firme As demais contratações Da faixa 2 Esperamos Também Nas próximas semanas Começar E anunciar As mudanças Ajustes E início Do processo De contratação Da faixa 1,5 Nós temos Uma série De empreendimentos Que precisam Primeiro Ser desocupados Então há uma Negociação jurídica Para a desocupação Segundo Nós precisamos De levantar Depois da desocupação Qual é Efetivamente O dano E a obra Ainda ser Realizada Para que a gente Possa levar isso Ao FAR Que é o fundo Que vai nos dar Recurso Para a conclusão Dessas obras Então nós Assinamos Lá no Ministério Da Cidade A retomada De cerca De 4.500 Unidades Estamos encaminhando Mais cerca De 5.000 Unidades E esse processo Vai ser feito Gradativamente A medida Em que eu consiga Resolver A questão Jurídica Porque a financeira Ela está Bem encaminhada Então é a questão Jurídica De retomar Os imóveis E recontratar Essa operação Cerca de 1 milhão E 200 mil Trabalhadores Não compareceram Às agências Bancárias Para sacar O abono salarial Do PIS-PASEP De 2015 Por isso o governo Decidiu estender O prazo Que agora Vai de 28 de julho Até o dia 31 de agosto O ministro do trabalho E da Previdência Social Ronaldo Nogueira Diz que a medida É para assegurar Um direito Dos trabalhadores Se 1 milhão E 200 mil Pessoas Famílias De baixa renda Deixam de receber Esse benefício Muitas vezes Porque não Teve acesso À informação Então isso Não é uma bondade O trabalhador Tem esse direito E o governo Toma uma medida De justiça Para que um número Maior de trabalhadores Que realmente Precisam Possa receber Esse benefício Esse dinheiro É do trabalhador Então Não dá para considerar Como gesto De bondade É um gesto De justiça Tem direito A receber o benefício Quem está cadastrado No PIS-PASEP Há pelo menos 5 anos Recebeu Remuneração mensal Média De até 2 salários mínimos Em 2014 Exerceu trabalho Com carteira assinada Por pelo menos 30 dias No mesmo ano E está com os dados Atualizados pelo empregador Na relação anual De informações sociais Diminuiu o número De casos de dengue No país Entre os meses De fevereiro e maio A redução Foi de 99,2% Historicamente A redução No número de casos Acontece a partir Do mês de junho Mas um levantamento Do Ministério da Saúde Aponta que a partir Do mês de março O país já começou A mostrar tendência De redução O esforço conjunto Do governo federal Para garantir o transporte Aéreo de órgãos Para transplantes Já salvou 12 vidas Em três semanas De vigência Do decreto presidencial Que determina Que a Força Aérea Brasileira Faça o transporte De órgãos e tecidos Doze pacientes Doze pacientes Receberam quatro fígados Dois pâncreas E oito corações Três lotes Do medicamento Caletra Usado no tratamento Contra o vírus HIV Foram suspensos Por determinação Da Anvisa A medida Impede a importação Distribuição Venda E uso Do antirretroviral Dos três lotes Identificados Com o problema Um erro Na impressão Do prazo de validade Do produto Motivou a suspensão O Brasil é um dos principais Produtores agrícolas Do mundo Um dos pilares Da economia do país A atividade Lidera as exportações Brasileiras Com produtos Como café E soja Uma tecnologia Desenvolvida Pela Embrapa Permite o aumento Da produtividade Com a conservação Dos recursos naturais Até 2030 Um terço Dos produtos agrícolas Comercializados No mundo Devem ser brasileiros De acordo com Projeção do Ministério da Agricultura Com o constante Crescimento Da atividade No país Evoluíram também As tecnologias Para aumentar A produtividade No setor Graças ao trabalho Da Embrapa O Brasil é hoje Referência Na área de pesquisa E tecnologia Agropecuária O foco nosso De trabalho Ao longo Desses anos Todos Sempre foi Focado No produtor Ou nos sistemas De produção Nos diferentes Biomas brasileiros Produzir Com sustentabilidade É uma prioridade Da Embrapa Atualmente Existem tecnologias Que permitem Aumentar a produção Sem expandir A área cultivada São técnicas Que visam mudar A forma De usar o solo Para elevar A qualidade ambiental E a competitividade Um dos sistemas Utilizados pela Embrapa É a integração Lavoura Pecuária E floresta Aqui A produção De grãos Pode ser Multiplicada Sem precisar Derrubar Uma única Árvore É uma forma De aumentar A produtividade Com baixo Com baixo impacto Ao meio ambiente Mitigação Do efeito Estufa Pelo sequestro De carbono Redução De emissão De outros gases Como o Óxido nitroso Que é um dos gases Que a gente tem Uma preocupação Grande com ele Redução de metano Por aumento Da eficiência Na produção Desses animais Ou seja Mais quilo De carne Produzida Por unidade De carbono Limitida Nessa rotação Nós temos obtido Aumento Na produtividade De grão Da ordem De 10 a 20% Na integração É feito O cultivo De grãos E ao mesmo tempo O plantio De pasto Para alimentar O gado E de árvores Para melhorar O meio ambiente Em todo o Brasil O sistema É utilizado Em cerca De 2 milhões De hectares Com maior Representatividade Nas regiões Centro-Oeste E Sul A técnica De integração Lavoura Pecuária E Floresta Também beneficia O produtor rural Já que exige Menos agroquímicos E aumenta A oferta De alimentos A estimativa É de que Nos próximos 20 anos Mais de 20 milhões De hectares Adotem esse tipo De produção E por falar Em lavoura Plantio Começou hoje Mais um ano Agrícola A expectativa É que a produção Brasileira Passe de 200 milhões De toneladas De grãos E os produtores Rurais Vão ter acesso A 185 bilhões De reais Para custeio Investimento E comercialização Da safra O agricultor Paulo Trabalha Há 32 anos Com a produção De feijão Soja E milho A propriedade Nos arredores De Brasília Tem mais de mil Hectares A agricultura A agricultura Em si Cada ano Vem melhorando Até por causa Do consumo Mundial Está aumentando E os preços Estão ajudando Então o produtor Está investindo Bastante Na lavoura Então está tendo Uma renda Significativa Mais de 120 hectares De feijão E 300 de milho Uma produção Como esta Exige máquinas Agrícolas Cada vez mais Modernas As novas Tecnologias Permitem Por exemplo O cultivo De mais De uma safra Por ano Como este milho Que vai ser Substituído Por soja Em outubro O pulverizador Agrícola Da fazenda Do Paulo Tem GPS O pivô De irrigação Permite aplicar De maneira Precisa A quantidade Necessária De água E fertilizantes Em cada cultura Reduzindo os custos Operacionais E de mão de obra Para comprar Essas máquinas Paulo contou Com o financiamento Do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico E Social O BNDES São essas vantagens Que a gente tem Prazo para pagar E um juros Até acessível E se a gente não tiver Financiamento A lavoura A gente não tem como Recurso Para tocar Sem esses financiamentos Assim como o Paulo Muitos produtores rurais Já sabem que Tecnologia E aumento de produtividade Estão diretamente ligados Por isso A cada ano Cresce o investimento Em produtos E equipamentos Para apoiar Esses produtores O governo federal Prepara um pacote De medidas É o novo Plano Safra 2016-2017 Que entrou em vigor Nesta sexta-feira E vai disponibilizar Aos agricultores 185 bilhões Para financiamentos De custeio Investimento E comercialização A agricultura Tem potencial Cresceu Nos últimos 10 anos De 110 milhões Para mais de 200 milhões De toneladas A gente gerou emprego Gerou renda Movimentou toda a economia Através Da indústria De equipamento Agrícola E tem um mercado Internacional Muito forte A ser conquistado Então tudo que se investe Hoje O que o governo investe Na agricultura Ele dá parâmetros E dá retorno rápido Em termos de receita Para o governo brasileiro Estão previstos Financiamentos Para agricultores Familiares Médios Produtores E agricultores Empresariais Cooperativas Agroindústrias Beneficiadores Cerealistas E demais empresas Do setor Uma expectativa Desse ano Não ter problemas O que ocorreu No ano passado Com relação Ao clima Tem um clima Muito favorável Mercado internacional Bastante aquecido Uma previsão De preço Bastante importante No sentido De rentabilidade Para o nosso produtor Vamos falar de Olimpíada Começando por saber Por onde anda A tocha olímpica Hoje ela ficou O dia todo Em Foz do Iguaçu O revezamento Passou por pontos turísticos Como a hidrelétrica De Itaipu Amanhã ela continua No estado do Paraná Segue para as cidades De Céu Azul Santa Tereza do Oeste Realeza Francisco Beltrão E Pato Branco E a elite Do atletismo do país Compete na edição Do Troféu Brasil Caixa Até domingo Com uma motivação a mais Os Jogos Olímpicos do Rio O torneio Em São Bernardo do Campo No ABC Paulista É a última oportunidade Dos atletas Alcançarem os índices Exigidos para as Olimpíadas Eu estou muito feliz Por isso Eu só tenho a agradecer A emoção é a de quem Acaba de garantir Uma vaga Na Olimpíada do Rio de Janeiro Geisa levou o ouro Nos 400 metros Do Troféu Brasil Caixa de Atletismo E de quebra Garantiu o índice olímpico Carioca de Araruama Ela conta com o apoio Do Ministério do Esporte Por meio do Bolsa Atleta Graças a Deus Deu tudo certo E a marca que eu esperava correr Aqui eu consegui correr Ronald também tem apoio Do Bolsa Atleta Ele deve confirmar Neste sábado O índice olímpico A expectativa É do tamanho Da experiência De quem é um dos melhores Atletas de arremesso Do disco Do país A minha expectativa Está super alta Eu quero ir muito bem E acredito que vou bem Sim amanhã Esse índice vai sair E eu vou representar Nosso país O caminho para a Olimpíada Do Rio de Janeiro Passa por aqui O Troféu Caixa De Atletismo É a última oportunidade Para conseguir um índice Que garanta vaga Na maior competição Esportiva do planeta Dos 800 atletas Que estão competindo 42 Já tem o índice olímpico A gaúcha Pietra Treina há 5 anos O salto em altura Tem título De campeã brasileira Mas sabe que ainda Não é a hora dela Na Olimpíada Planeja realizar o sonho Em 2020 E para isso Já conta com o apoio Do Bolsa Atleta São muitas competições Ao longo do ano E cada competição Cada viagem É um dinheiro gasto Então ajuda bastante E com Às vezes com uniformes Sapatilhas Que são bem caras também Daí ajuda Em tudo isso Campeão mundial Nos 800 metros Zequinha Barbosa Agora treina Futuros campeões E repassa a experiência Que tem Ao ter participado De quatro Olimpíadas O atleta É um defensor Da prática do esporte Já na infância O esporte Ele é uma Ele é uma Mola propulsora Onde você Pode realmente Junto com a educação É... Criar... Bom, o fim de semana Chegou E como sempre Com muitos programas Culturais pelo país Então vamos ver Alguns deles Para você poder Se programar E aproveitar Em Belo Horizonte Tem música No Centro Cultural Banco do Brasil É o Festival de Jazz Até domingo Com nomes como Jax Morellenbao E Tielo Samba Trio O guitarrista Chico Pinheiro E a cantora Regina Souza Os ingressos Vão de 20 reais A inteira E 10 reais A meia entrada Na Caixa Cultural Em Curitiba A atração é o teatro Com o espetáculo Ominus Brasilis Da Companhia Manual A peça relembra Grandes momentos Da humanidade Como as grandes guerras E também fatos históricos Do Brasil Como a chegada Dos portugueses É amanhã Às 20 horas E domingo Às 19 horas A entrada É gratuita Do sul Para o nordeste Em Fortaleza Também tem teatro O espetáculo Compilation É resultado De 15 anos De trabalho Da companhia Vatá No Ceará A peça é inspirada Na cultura nordestina E mistura Dança contemporânea Sapateado E música No teatro Caixa Cultural Amanhã Às 8 da noite E domingo Às 7 da noite Ingressos A 10 reais A inteira E 5 a meia entrada Na capital Pernambucana O ator Performer E diretor Fábio Vidal Apresenta o espetáculo Joelma Chegou em Recife A obra Conta a história De uma das primeiras Transexuais Do Brasil O texto mostra Os conflitos De uma mulher Nascida No corpo De homem É amanhã No teatro Caixa Cultural A partir das 17 horas Ingressos A 10 reais A inteira E 5 reais A meia entrada Em Maceió O Museu Teobrandão De Antropologia E Folclore Da Universidade Federal De Alagoas Realiza a exposição Civilização Periférica 2 Retratos em Retalhos Do artista Aquiles Escobar As obras Estão expostas No Museu Da Imagem E do Som São pinturas Esculturas Em papel machê E instalações A mostra Vai até o dia 23 de julho Da 1 À 5 da tarde A entrada É de graça Em Salvador Tem o Circuito Música Bahia Com o que há De mais contemporâneo Na música produzida Em solo baiano Quem anima a festa É a banda Maglore Com canções Do último CD Eleito o melhor Álbum da Bahia No ano passado Amanhã Às 8 da noite E domingo Às 7 da noite No Salão Nobre Da Caixa Cultural O Museu do Banco Central Em Brasília Inaugura a mostra Com a tela Descobrimento do Brasil De Cândido Portinari No Salão Nobre De reuniões Amanhã das 2 Às 6 da tarde Também em Brasília O Centro Cultural Banco do Brasil Exibe o filme infantil O Bom Dinossauro Em sessão de cinema Voltado para pessoas Com autismo E familiares A entrada é de graça E a sessão É às 10 da manhã E para terminar Também no Centro Cultural Banco do Brasil Tem a exibição Das histórias de Mondrian E do Movimento de Estil São os últimos dias Da exposição Na capital federal É até segunda Dia 4 de julho Das 9 da manhã Às 9 da noite E de graça E com essas dicas Nós terminamos O Jornal NBR Outros detalhes Sobre os serviços E as informações Do governo federal Você encontra no Portal Brasil Para você Uma boa noite Um ótimo fim de semana Continue aqui com a gente Na NBR A TV do governo federal O Jornal NBR O Jornal NBR E até a equipe de Berth O Jornal NBR O Jornal NBR Legenda Adriana Zanotto